ai meu vai já joguei uns petes com aqui uns pedaços de mamão tá ligado pros caras eles estão tudo ali o pequenino ali já encontrou um dos pedaços vai levar pra casa olha ele mexendo acho que ele é isso eita é o que mano vai meu irmão que pinote boy oxe que pinote da maizanga meu filho meu irmão chega ele ficou perdido a desnorteado mano ele sabe mais nem onde é a toca dele maluco o caba tava tentando pegar um pedaço de mamão pra ele quando ele experimentou um pedacinho aquele oxe tem que mamar um dorzinho a bicha pegou em é o que foi pra cima só viu o vulto boy pra cima dele e agarrou logo no pedaço de mamão e levou pra casa meu irmão que sabotinagem boy chega ele tá perdido mano ele tá levando o queixão vô deu uma peste meu vai ei meu vai o bagulho tá doido hoje viu meu filho é lapada vamo vai ei menino é lapada vai pra tudo quanto é lado hoje meu filho zé morreu tá invocado viu só olhando pra ela olha ela tirando anda pegando um pedaço de mamão mais doce o mais vermelhinho pedaço de mamão meu irmão meu irmão meu véi o chete como foi menino rapaz pai você vira a cena agora maluco meu irmão meu irmão doido e ela indo pra cima vê se ela vai vai a lapada vai continuar viu mano zé morrinho zé morrinho tá recuando meu véi eita ela vai pegar o pedaço de mamão vão meu irmão doido o pequenininho ali saindo de fininho ó é a confusão começou por ele pegou o pedaço de mamão caiu dentro do buraco caia não meu véi o chete caia não vamo caia não que o bagulho tá sinistro entre logo dentro da sua casa vamo com esse pedaço de mamão vamo vai pronto conseguiu o prêmio meu irmão como foi rapaz zé morrinho tomou as dores do pequeno tá ligado e foi pra cima ah tu não dá nele não viste tome lapada ela desviou dos três o hipom na diagonal vê se desviou meu véi ainda tirou com a cara de zé morrinho ó tá de tu é muito devagar vê se essas tuas lapadas ele é o que meu irmão ele juntou as forças deu uma cipuada ela caiu dentro do buraco quando ele foi finalizar com o hipom na diagonal ela saiu dentro do buraco quem caiu dentro do buraco foi ele o bagulho foi doido oxe chega eu tô nervosíssimo aqui meu véi tu é doido é menino meu filho hoje foi lapada ela tá nervosa ali rapaz ela entra dentro do buraco tá ligado com um pedaço de mamão chega tá suculento eu fiz um pedaço de mamão viu chega tá vermelhinho todo suculento meu irmão vou botar o nome nessa fêmea vê se a bicha é lutadora vê se mantém mas não vai pra cima dá-lhe lapada se porrada desvia tira onda e dá-lhe dá-lhe uns pinotes agora ela tá vacilando tá deixando a pontinha do do mamão ali viu o Zé Morrinho tá indo lá mano tá ligado quem perdeu foi o Zé Morrinho viu a batalha ele caiu por último dentro do buraco desmoralizado agora ele tá com raiva tá indo tomar o mamão da coitada cabra safado rapaz oxa miserável meu irmão não aceitou não vice não quem vai ficar com um pedaço de mamão sou eu meziguento cabra safado bruceleirica pronto o nome dela vai ser bruceleirica viu a bicha é boa de lapada vão mano é louco tá vão o pequenininho tá só ali ó de olho meu irmão a confusão foi grande quando a pessoa gente perdeu esse teu prêmio vai pra Zé Morrinho poxa era pra tu ter entrado rapaz no fundo da tua troca tanto sacrifício mas papai aqui vai já buscar um pedaço de mamão rochedo pra você viu rochedo aquele foi o último mamão a bichinha acabou não ficando com um dos pedaços tá ligado que eu tinha jogado já vários pedaços antes de começar o vídeo aí o pedaço mais suculento que ela tentou meu irmão agora foi lapada vamos vai foi se empurrada pra tudo quanto é lado perdeu o pedaço de mamão mas seu nome será Bruceline carvalho a bicha é rochedo mas meu irmão vamos embora mas pra casa o pedaço